Fala, nação! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês, como vocês me pediram muito também no último vídeo, né, que eu fiz de rostos femininos. Nesse aqui eu vou trazer um rosto masculino, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar as características pra vocês. Começando pelo tom de pele, tá? Que é essezinho aqui, eu vou deixar uma setinha pra vocês verem. Cabeça, cabeça retangular, tamanho 0. Olhos confiantes, largura 0, altura 15, escala 39, girar 70, na cor preta. Orelhas simples, boca, lábios cheios, flaules, x-mia-keyla, altura 34, escala 4, nesta cor aqui. Sobrancelhas inquisitivas, largura 35, altura 95, escala 100, girar 93, espessura 100, na cor preta. Barba por fazer noturno, na cor preta. Contorno, impressão flaules, claro, altura 25, escala 40, tá? E vou mostrar também o cabelinho, caso vocês gostem, é o Clark, tá, gente? Agora, vamos aqui numa cena, pra mostrar pra vocês. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Ir na caciedade, pra mostrar. Aí, pessoal, ó. Vou assim. Se vocês quiserem, eu boto até um cabelinho loiro aqui, mas eu gostei mais dele com o cabelo... Com esse cabelinho aí, eu vou colocar aqui um, deixa eu ver. Tem esse, tem esse. Tem esse aqui que eu gosto muito, né, que é o que eu uso nos concursos. Deixa eu colocar ele aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais um rostinho que eu trouxe pra vocês, tá bom? Eu vou trazer muitas opções aí pra vocês de rostos, tá? Tentando trazer sempre com os itens que estão disponíveis na loja. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like e comentem o que vocês acharam, tá bom? Fui!